Bom, e você tem acompanhado aqui no nosso Balanço Geral, a gente tem cobrado do governo do Estado, dos nossos representantes, das nossas autoridades, a gente tem cobrado a reforma nas nossas escolas aqui em Blumenau. Já mostramos a necessidade da Escola Pedro II, segundo nos informa para o ano que vem a reforma vai ser completa, mas você já acompanhou também aquela situação da Escola Júlia Lopes de Almeida, os banheiros foram interditados pela Defesa Civil. Vamos voltar até lá? O Romulo Balbinotti está ao vivo lá na Escola Júlia Lopes de Almeida porque disseram, contaram para a gente, Romulo, que essas obras emergenciais iriam começar breve, né? Isso já a questão de, eu acho que umas duas semanas. Pelo jeito, não começaram. É isso mesmo, Joel, suas obras não começaram, a situação continua a mesma aqui na Escola Júlia Lopes de Almeida, no bairro Ponta Aguda. As obras estavam previstas para começar segunda-feira da semana passada, dia 18. A nossa equipe esteve aqui na terça-feira, conversou por telefone com a gerência de educação do Estado, que responde pelas escolas aqui em Blumenau, já que a escola é estadual. E eles disseram que em dois ou três dias as obras começariam aqui na Júlia Lopes de Almeida. E o que a gente vê é isso, ó. A situação continua igual a um cordão de isolamento aqui. A escola foi interditada, essa parte da escola foi interditada no dia 5 de novembro pela Defesa Civil Municipal, por conta do risco da estrutura sofrer um colapso. Aqui tem três banheiros, o banheiro masculino, o feminino e o banheiro para deficientes, que era usado até então pelos cerca de 200 alunos que estudam aqui na escola em período integral. Foi feito aqui, a gente observa na imagem do Lucas Fernandes, foi feito um buraco porque a empresa responsável que faria a obra emergencial nesta estrutura da escola esteve aqui, fez esse buraco para analisar o que precisaria ser feito. Eles vieram, fizeram esse buraco e desde então não retornaram mais. E isso vem tirando o sono dos pais dos alunos aqui da escola Júlia Lopes de Almeida. Uma mãe de um aluno, inclusive ele tem autismo, um aluno de 10 anos de idade, nos procurou agora pela manhã para relatar o drama que ela vem vivendo. Vamos acompanhar então essa mãe que preferiu não se identificar. Não só ele, né, as outras crianças reclamam também, ele vem frequentemente reclamando em casa para mim, que tem que se segurar, às vezes as crianças não conseguem nem se segurar, porque é muita fila para ir no banheiro. Acabam fazendo xixi na calça? Já aconteceu, aham. Ele se sente constrangido pelo fato de ter que dividir o banheiro com outras crianças? Muito, muito. Fala isso para você? Sim, inclusive porque é menina e menina também, né? Antes era separada, agora é geral, né? Como mãe, né, qual é o teu sentimento nesse momento diante dessa impotência em não poder resolver? Ai, é horrível, horrível. Me sinto sem chão, sem como ajudar eles, que a gente como mãe quer protegê-los e, na verdade, a minha vontade é deixar em casa, até. Na preocupação. Só que a gente sabe que não tem como deixar em casa, né, porque precisa estudar, tudo, mas a minha preocupação é nem mandar mais para a aula. Na preocupação, em geral, que pode vir a acontecer, né? Ele tem essa vontade, esse desejo, às vezes, também de ficar em casa? Sim, às vezes, já comentou para mim, aham. Às vezes, não quer ir para a aula com um pouco de receio também. E as aulas, possivelmente, as férias, né, serão antecipadas, pelo menos vocês receberam esse recado já? Sim, recebemos um bilhete que foi antecipado, né, foi garantido as 200 aulas, dias letivos, né, mas foi antecipado por questão do banheiro interditado. Tá aí o drama, né, da mãe de um aluno aqui da escola Júlia Lopes de Almeida. Os estudantes, eles têm que revezar um único banheiro que tem disponível para eles. Eu estou aqui com a professora Tânia Oliveira, que é presidente, inclusive, do conselho. Mais uma vez, a gente volta aqui para tentar trazer uma boa notícia, mas não tem boa notícia para a gente passar, porque a situação continua igual, né, professora? Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Ainda continua a mesma coisa. E agora, os pais estão, tem mais pais preocupados, dizendo, vai começar o ano, em fevereiro, no ano que vem, e vai continuar assim. Então, vem a nossa preocupação agora, tá? Eu estou muito preocupada com isso. As férias vão ser antecipadas por conta deste problema? Cinco dias, né, nós teríamos que ir até o dia 13 com os alunos. Então, nós encerraremos o dia 6, porque não tem condições. Os pais, as crianças estão reclamando, os pais estão reclamando, e a gente está vendo de que maneira vai resolver isso. Precisamos da resposta. Possivelmente, então, os banheiros não serão entregues ainda este ano para os alunos, né? Ai, eu espero que eles venham hoje, que comecem hoje. Eu até sou bem positiva. Eu acho que eles vão começar este ano. A esperança existe. A esperança existe, né? Eu acho que eles não vão deixar para começar as aulas em fevereiro com esta situação. Não, isso não... Não consigo nem pensar isso. Agora, professora, todos os anos, tradicionalmente, acontece uma festa aqui, né? Com a presença dos pais, dos familiares. Essa festa está mantida ou vocês pretendem cancelar? Não, esta festa de encerramento foi cancelada. Como é que nós vamos ter mais pais na escola com um banheiro só? Não tem condições. Não tem. Eu vou pedir para a professora me acompanhar junto com o Lucas, para a gente mostrar mais uma vez essa situação do banheiro. O banheiro fica lá, na sala dos professores. E aquele pessoal ali, aqueles alunos que estão ali, perfilados, Joelso dos Santos, eles estão esperando para entrar no banheiro. Eles estão no intervalo de uma hora. Eles almoçam aqui, período integral. Eles ficam de manhã e ficam também no período da tarde. Já almoçaram e agora estão na fila, esperando o banheiro ser liberado, para que possam fazer o uso. Meninos e meninas juntos. Olha ali, ó. A funcionária, a professora, entrou agora, abriu a porta. Esse banheiro é exclusivo para os alunos. E aí tem um banheiro ao lado, que é usado pelos professores e funcionários da escola. Olha só, o banheiro agora está sendo desocupado, está saindo uma aluna. Em seguida, vai entrar uma outra aluna no banheiro. Situação realmente complicada, desagradável. Desde o dia 5 de novembro, vem acontecendo isso aqui na escola Júlia Lopes de Almeida. E a gente conversou, tentou conversar mais uma vez com o Oswaldo da Silva Sobrinho, que é ex-diretor do CEDAP e responde hoje pela gerência de educação do estado aqui em Blumenau. Mais uma vez, fomos ignorados. Não fomos atendidos pelo ex-diretor do CEDAP e hoje gerente de educação. A professora quer falar mais alguma coisinha? Gostaria. Olha, a nossa escola é para ser tratada com o maior carinho, porque é a única escola do governo em Blumenau que é integral. A criança entra às sete e meia da manhã e sai às quatro e meia. Então, como que a gente não vai estar preocupado? Então, tem que ser tratada com carinho. Nós temos que ter uma visão melhor assim. Eu espero que mude alguma coisa. No horário do recreio, do intervalo, fila. É sempre assim, tá? Sempre assim. Muitos desistem. Aí acontece dos pequenininhos fazer xixi nas calças, né? Então, tá uma situação bem complicada. Complicada mesmo. Muito obrigado, professora. Pois é. Então, como eu falava, né? Fomos ignorados mais uma vez pela gerência de educação do estado aqui em Blumenau. A gente até pode ser ignorado, né, Joelson? Mas essas crianças, será que elas merecem ser ignoradas? Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.